Nesta indústria de alimentos em Aparecida de Goiânia, os estoques estão abarrotados. Assim que soube da greve dos caminhoneiros, a empresa montou um plano de contingência. A gente conseguiu trazer uma quantidade de insumos em matéria-prima além do previsto e algumas rotas logísticas foram bypassadas. Segundo a FIEG, metade das indústrias do estado de Goiás está com a produção suspensa e a outra metade pode parar a qualquer momento. Começa a ter o desabastecimento, o que isso vai provocar? De repente começa a provocar uma inflação por falta de produto. No campo, a situação não é diferente. Hoje 90% de toda a produção de leite do estado, que é de mais de 7 milhões de litros por dia, está sendo desperdiçada, está sendo jogada fora. Diante dessa situação, o Fórum das Entidades Empresariais lançou a campanha Desbloqueio Já. Para o presidente da Adial, existe risco real de atraso de salário generalizado no mês de maio. O que vai fazer com essas pessoas que estão trabalhando? O que vai fazer com a produção que está lá precisando ser vendida para cumprir os compromissos, a folha de pagamento, os impostos que nós temos que pagar? É realmente um transtorno muito grande que o estado, a nação está passando. Ao mesmo tempo, o presidente da Adial Logística é pessimista com o fim da greve. Na verdade, o seguinte, essa greve não tem comando, né? É a greve que a gente chama do WhatsApp, né? Então, o que se pensa, os comandos de greve de São Paulo não pensam como o da Bahia, que não pensa o do Centro-Oeste, que não pensa igualmente o do Sul, quer dizer, não há, o governo não tem com quem negociar efetivamente. Com o fim da greve ainda incerto, as empresas vão otimizando o estoque. Nesta, a solução foi antecipar o feriado de quinta para 220 funcionários que trabalham na produção. Hoje a produção está parada, mas a partir de amanhã a produção retoma a vida normal dela com os insumos para mais uma semana, aguardando o fim da greve. Tchau!